Correu à capela e, com um dilúvio de lágrimas, pediu ao seu divino esposo que lhe servisse de médico compassivo e a fizesse sarar daquele mal que ela mesma, por seu amor, havia provocado. Nosso Senhor, como ouvido, prometeu que sararia no dia seguinte. Desapareceram de fato os traços de sangue e da ferida ficaram apenas as largas cicatrizes. A superiora, entretanto, preocupada muito mais do que deixava transparecer, mandaram a irmã colher informações sobre o fato, com ordem de trazer-lhe depois relação minuciosa. Esta foi ter com Margarida e pediu que lhe deixasse ver a ferida. Ela, sentindo-se curada, julgou-se dispensada de obedecer e agradeceu afetuosamente a irmã que viera vê-la. Não era assim, porém, que entendia a superiora. Certificando-se da recusa, foi ter pessoalmente com Margarida. Repreendeu-a severamente pela sua desobediência. Privou-a por castigo da comunhão aquele dia e ordenou-lhe que mostrasse a ferida a irmã. Esta verificou de fato a cura e pôde ainda ver as gloriosas cicatrizes. Mas a severidade usada pela superiora foi um nada em comparação da que usou nosso senhor. Apareceu-lhe com o semblante irritado. Repreendeu-a da sua falta e durante cinco dias não permitiu que levantasse, por um instante sequer, o olhar para o seu coração adorável. E disse-lhe que, por castigo, deixaria de ser visível a impressão do seu nome sobre o seu coração. De fato, depois da sua morte, aquela mesma irmã quis observar se as profundas cicatrizes vistas naquele dia por ordem da superiora ainda existiam, mas já não as encontrou. Então, aqui nós temos uma prova de que nosso senhor, nessas almas privilegiadas, o quanto que ele preza a obediência à diretora, ou à diretora espiritual, ou à priora do convento, ou o que quer que substitua essas figuras. Nosso senhor queria que ela obedecesse à autoridade humana que estava a dirigindo. mesmo com esse arrobo de amor que Santa Margarida tinha para com o nosso senhor, ele prezava muito as causas segundas, porque ele aprecia para Santa Margarida, ele próprio, a causa primeira, mas ele queria que ela ficasse submetida às causas segundas. Daí a importância que Deus dá às causas segundas, às coisas que acontecem na nossa vida, coisas, acontecimentos e pessoas. É assim que ele movimenta, se movimenta no mundo. E a gente esquece tanto isso, na nossa vida, nas coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Pequenos detalhes, às vezes, ou às vezes grandes, mas, mesmo assim, a gente não percebe a origem dessas... Não só na nossa vida particular, mas também na vida da sociedade. Nosso senhor, em 99,99%, ele se manifesta claramente no mundo, através das coisas criadas, dos acontecimentos e das pessoas. E ele dá muita importância a isso. Muitíssima importância. Ele quer que nós vejamos... o vejamos sempre através dessas causas segundas, que para a maioria de nós é a única coisa que existe. Nós, como não somos essas almas privilegiadas, nós temos que nos orientar justamente pelas causas segundas. e não assumir essa visão de mundo que nos diz assim... Poxa, mas muita gente fala, para nós católicos, mas onde está esse Deus de vocês? Onde é que ele está? Ele não é visível. Ele é, para quem quer ver, ele é visível a todo momento da nossa vida. Ele nunca está invisível, na verdade. Ele pode estar invisível aos nossos cinco sentidos, que foram feitos para que a gente tivesse contato com o universo criado. E muito poucas são as pessoas que, através dos cinco sentidos físicos, conseguem ver Deus, nosso Senhor, nossa Senhora. Mas ele se está manifestando todos os minutos e segundos da nossa vida para todos os seres humanos. Ele se manifesta para todo mundo, indiscriminadamente. Para católicos e não católicos. E aqui a gente vê a importância que nosso Senhor dá a essa forma de presença dele. E aqui a gente vê lá Sai o nosso formado Amém.